e fala galera bem vindo aqui ao canal do raposo tô trazendo aqui mais um vídeo mais uma dica que pode ser que seja interessante para a galera aí ou pros meninos aí enfim pessoal que às vezes é chato é o vídeo é como desvincular remover logos de operadora ou seja é quando você reinicia o aparelho aparece claro aparece vários apps da vivo enfim essas coisas chatas ou até mesmo alguma rom modificada que você colocou no seu aparelho e quer remover então aqui pessoal vou só reiniciar esse aparelho aqui esse aqui pessoal é uma 7 2016 foi feito um desbloqueio da conta google dele utilizando uma rom modificada então olha como é que ele reinicia vamos ver aqui ele tá com essa logo aqui ó isso vale para todos os modelos pessoal só vocês precisam baixar as mãos daqui a pouco vou dar as dicas aqui ó ele reinicia com esse tigo aqui então a gente tem que colocar ele rom é sem logo de operadora essas coisas chatas entendeu e como vocês fazem isso primeiramente pessoal você tem que é para você não acontecer nenhum problema tem que ficar identificar o binário se caso você quiser fazer isso se você tá com seu acesso 2016 que removeu a conta google pelo meu vídeo e ficou nessa logo quer remover é só baixar essa ron que eu vou deixar na descrição do vídeo pessoal então primeiramente a gente vai identificar o binário do aparelho para poder baixar a ron certa nesse caso aqui esse aparelho tá combinado 2 e a gente terámos que deixar esse aparelho em modo recovery em modo hard reset fastboot enfim papapá é com a vocês vão deixar a sua parede modo recovery da forma aí tem uns que é botão de volume com ele desligado volume para cima e botão power e os que tem homem tem que ser os três botão esse aqui tem três botão é power volume para cima e home entendeu os mais novos agora é só o home e o volume para cima na home não power e volume para cima mas isso já é mais fácil é deixar em modo recovery pessoal só tem vídeo é só vocês aí procurar como formatar como como dar hard reset no seu modelo aí então vamos deixar ele ele aparecer na em modo recovery na tela de hard reset para identificar o binário dele para vocês possam baixar a ron certa correta sem risco de danificar o sistema aqui pessoal esse aparelho aqui ó ele é um acess 2016 ac710m aqui no meio pessoal existe uma numeração do aparelho de vocês aí nesse caso aqui desse aqui tem o número 2 não pode ser o número no final e nem no começo tem que ser perto do meio tipo assim aqui tem o número 2 não sei se vocês dão para ver mas o número de vocês vocês vão ver direitinho aqui tem o número 2 então aqui é binário 2 então eu tenho que baixar ó deixa a câmera ver se ela foca bonitinho tá vendo o número 2 aqui perto depois do b e do u então sempre por aí tem uma numeração e essa numeração corresponde o binário do aparelho entendeu daí para aí vocês vão baixar a ron correspondente ao binário do aparelho de vocês ou seja se for binário 3 vocês vão lá precisa no google no site dessa móvel e vocês identificam a ron que tem a numeração também tem um código e no meio tem a numeração vocês baixam a estoque rom a a não sei o que binário não sei o que e vocês acham a ron bonitinha com respectivas binário que vocês precisam então vamos ao vídeo aqui pessoal tirar essa logo de operadora horrível aqui quando a gente inicia e aparece essa tigua enfim vamos colocar uma ron zto do brasil sem logo de claro operadora nenhum ou com rons personalizadas até mesmo você que fez root no aparelho vocês conseguem colocar o sistema original fazendo isso entendeu então aqui pessoal no caso aqui do acess 2016 eu vou deixar o arquivo os arquivos que eu estou utilizando desse modelo é se você viu o vídeo anterior do desbloqueio do acess 2016 que eu fiz que eu tive que utilizar essa ron então é só vocês fazer isso que vocês se livram é dessa logo ou até mesmo o aparelho depois que faz isso ele não tá podendo atualizar porque foi uma ron modificada então vocês vão voltar para o android 7 com a mesma ron que tava antes só que agora desbloqueado o aparelho né no caso a 7 2016 a 710 m então vamos aqui pessoal é depois de vocês terem baixado os arquivos de vocês do modelo de vocês que no meu caso é o a 7 2016 papapá depois de ter baixaram tudo vocês faz um download vocês terão que extrair a ron no meu caso eu sempre coloco a ron aqui na minha área de trabalho criei uma pasta renomeio da maneira que eu sei que eu entendo e deixo aqui na minha área de trabalho aqui tá aqui ó a 710 m z to eu fiz dessa forma então a gente terá que ir primeiramente na ron teremos que extrair a ron aqui aqui pessoal deixa eu ver aqui eu vou ter que extrair extrair essa ron pessoal aqui aqui tem um manual papapá 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 e aqui eu vou extrair essa ron aqui ó tá vendo aqui ó a 710 m extrair a ron eu vou aqui ó deixa eu ver aqui deixa eu ver onde é que eu vou extrair aqui no no último no último aqui no terceiro aqui a sm a 710 70 stock rom.net então eu vou com o botão direito do mouse e clico em extrair aqui ó não é aqui acho que é no outro pessoal calma aí é no do meio então vou aqui no do meio então vou extrair aqui então era isso mesmo estou foca câmera era no do meio então agora eu estou extraindo a ron fazendo a extração dos arquivos entendeu então enquanto isso a gente aguarda um pouquinho então tá quase terminando a terminou de fez a extração do arquivo entendeu descompacte a parte e ela apareceu aqui ó nesse formato branquinho aqui entendeu vocês extraiam aqui na a 710 m papapá e vai aparecer e o arquivo aqui é no caso que você vai fazer outros você vão ter que extrair com o seu respectivos modelos vão só fazer isso no meu caso aqui apareceu porque é marrom de papapá então podemos fechar 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 extraímos fechamos agora já baixamos o odin é você também o odin dessa versão que eu deixo na descrição odin v3 13.1 do do estoque nele eu fecho aqui essa mensagem que aparece para mim vou aqui odin v3 13.1 do do estoque mais embaixo eu vou que odin v3 13.1.exe do do estoque só um minutinho e aparece o japonesinho aqui a gente vai dar ok para abrir o programa odin foca a câmera tá me sacanhando já essa câmera sep mil então abriu o programa odin pessoal vamos deixar o aparelho em modo download ó vamos desligar vocês colocam em modo download é nos seus respectivos aparelhos entendeu então vê aí como é que se você colocou no caso esse aqui tem botão home é volume para baixo power e home entendeu volume para baixo power home o de vocês vocês vejam aí pesquisam aí que tem tudo aí na internet ó como deixar aparelho em modo download dos seus respectivos modelos então com o toque volume para cima eu deixo o aparelho em modo download agora vou pegar o cabo usb aqui que tá aqui pessoal sempre deixa esse cabo aqui só um minutinho vamos desvincular essa logo de operadora colocar a rom nesse no caso aqui vou colocar no que ele tava Android 7 mas agora só com ele desbloqueado então vou conectar o cabo que já está conectado no computador agora né e vou colocar no aparelho coloquei no aparelho ele fez um barulho tem que reconhecer a porta reconheceu a porta com 4 certo reconheceu a porta isso é muito importante que os drives está instalado o cabo usb de boa qualidade chegou aqui a gente vai em ap e vamos procurar a rom do meu modelo aqui aparece para mim mas é a rom modificada então eu vou procurar lá na minha pasta onde eu coloquei na minha área de trabalho e vou procurar a rom z to sem logo de operadora chovei aqui pessoal aqui ó a 710 m z to aqui ó que é o meu caso então eu abro a minha pasta e aqui a rom tá certa aqui sem logo ó todo estoque aguardo reconhecer o Nodin para a gente prosseguir tamo junto então pessoal voltei aqui ó apareceu lá agora simplesmente a gente vai em start aqui para carregar os downloads lá olha não dá falha pessoal tá aqui tá carregando ó rodando de boa iniciou download é você tem que baixar rom z to z to é do do brasil sem logo de operadora deu vocês colocam z to pesquisa o z to samobili ou stock rom ou outro site tem que ser z to entendeu z to é sem nada limpinho bonitinho gostosinho a gente vai aguardar ele iniciar para a gente ver resultado para ver se saiu aquele tigo aquela maracutaia que tava no aparelho tamo junto então galera voltando aqui já tá terminando download ali já tá finalizando deixa a porta aqui pessoal pessoal não perturbar ó já reiniciou deu peço lá nozinho deu tudo certo entendeu aqui a gente não precisa fazer mais nada agora simplesmente esperar o aparelho voltar à vida sem aquela logo horrível no caso de vocês pode ser claro oi team vivo nextel tigo enfim então a já foi feita a remoção dessa logo desvinculando a luz operadora agora o aparelho voltou com seu sistema android operacional atualizado do jeito que ele tava só que agora ele está desbloqueado porque agora o cliente se colocou o e-mail e sabe a senha e o e-mail então já tá dito e dado e desbloqueou da conta google desse modelo tá na descrição do vídeo que tamo junto e as nós nós estamos fazendo barulho que perde casa aqui já esse povo então agora é só aguardar a princesa voltar para a gente pegar o gelo do menino né é tamo junto obrigado vai se inscrevendo ativa o sininho deixa o like pessoal se inscreve no canal raposo tamo junto fala galera voltei aqui ó fui ali tomou uma brama ali já ele já voltou já olha você quer que o cabo USB tá conectado e tá aqui a ROM ZTO do aparelho ó ZTO sem nenhum tipo de logo de operadora é enfim é o tigo vou reiniciar ele aqui para vocês verem que não vai aparecer mas aquele tigo olha vocês vão ver então o processo foi finalizado com sucesso deixei o menino feliz e recebemos o dinheiro roi Galaxy A7 2016 e não tem mais aquela logo ridículo aquela ROM modificada então serve para outros modelos aí é só seguir as dicas é identificar o binário do aparelho de vocês e baixar a ROM com respectivos binários e a ROM tem que ser ZTO vocês pesquisam ZTO na nossa mobile tem vocês já sabem como é que baixa enfim então é isso então tamo junto e é só um abraço a todos valeu galera